E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu tô aqui ó, isso aqui é um pocinho que forma quando chove pessoal e pela grota, onde a enxurrada desce, acaba subindo uns peixinhos e eu percebi que aqui tá pulando uns peixinhos aqui e eu vim pra tentar resgatar eles e soltar em outro poço, beleza pessoal? Porque vai morrer, tá secando, entendeu? Aí eu já dei ali uma peneirada já aqui ó, já saiu uma treirinha aqui ó Olha pra você ver que bonita ó, vou soltar ela ali agora e vou mostrar vocês eu soltando ela, beleza pessoal? Aqui pessoal ó, a ela aqui ó, acompanha a soltura dela ó, foi embora Agora, acompanha aí pessoal, acompanha aí que eu vou continuar ali, ver se eu pego mais que tem mais ali E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Peguei mais uma, pessoal. Tem outra correndo aqui, ó. Olha aí, pessoal. Mais uma. Tirar, pega ela aqui. Aqui, pessoal, ó. Vai pra você ver. Acompanha aí, que eu vou soltar ela ali, hein. Vou soltar ela ali. Acompanha aí. Aqui, com certeza, dá pra ela crescer bem, hein. Aqui, pessoal, ó. Foi embora. O poço aqui é grande, pessoal, ó. Vou lá tentar pegar outra, que tem outra lá. Acompanha aí, pessoal. Vou tentar pegar mais um aqui. Ó, correu aqui, pessoal, ó. Oi! Pode você ver, pessoal? Até aqui, ó. Ó, tá aqui. Ó. Peguei Aqui pessoal Vai nela cansa de correr E eu canso também de correr atrás Aí ó Mais uma traíra Vou pegar ela aqui Queta bichinho Queta bichinho Peguei Aí pessoal ó Essa já é maior Vamos lá Vamos soltar ela Acompanha a soltura da bicha aí pessoal Já a terceira Que eu salvo ali naquele lugar Soltar ela aqui Acompanha aí Foi embora Isso aí pessoal Vou tentar pegar mais ali Que parece que tem mais ali ainda Fica ligadinho Aí pessoal O que veio fazer companhia comigo aqui Uma saracurinha Coisa linda Acompanha aí Que eu vou continuar aqui pessoal Vou ver se eu consigo pegar mais um aqui Já peguei mais uma pessoal Nós estamos ficando cansada Porque eu sujei o barro também Eu sujei a água Coisa triste pessoal Eu encostei na ortiga Uh Mais coça Bom Olha aí pessoal Ó Mais uma trairinha Vou soltar ali Já estou voltando aí Essa eu nem mostrei Eu soltando pessoal Porque Para não atrasar muito Tem mais aqui Tem mais aqui Olha ó Borboiando aqui Tem mais aqui Aqui ó Peguei mais uma Peguei mais uma Saiu de baixo do meu pé aqui Aí pessoal ó Mais uma Vou soltar ela ali Já estou voltando aí Continua ligadinho pessoal Tem mais aqui Saiu de baixo do meu pé aqui ó Vou pegar ela Olha o filhotinho Peguei um filhotinho de traíra pessoal Olha aqui pessoal ó Um filhotinho de traíra ó Opa caiu Estou pegando aqui Antes que morre Grande demais pessoal Olha aí Olha aqui Um filhotinho de traíra ó Olha Opa caiu de novo Vou soltar ela ali pessoal E vamos tentar pegar mais Um filhotinho de traíra ó Um filhotinho de traíra ó Um filhotinho de traíra ó Vou passar pelo seco aqui pessoal Vou passar pelo seco aqui pessoal Já sei Aí pessoal Mais um ó Deixa eu pegar ela aqui Olha aí ó Olha aí ó Mais uma traíra bonita pessoal ó Vou soltar ali E já estou voltando aí Voltei pessoal Vamos ver se sai mais alguma coisa aqui Tem uma ali ó Tem uma ali ó Tem uma ali pessoal ó Tem uma aqui ó Vou ver se eu pego ela hein Olha lá Olha lá vai lá pro seco ó Tá pulinho Tá pulinho Lá vai um aqui pessoal ó E aí E aí E aí saiu de novo, saiu de novo saiu de novo, veio para dentro da vineira peguei mais uma pessoal coisa linda vou jogar ali já estou voltando cansei pessoal olha lá olha lá o andão lá pessoal deixa eu ir lá pegar ela ela ali olha aqui pessoal errei o bote puliu 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 pessoal puliu 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 Olha ali, pessoal. Olha ali, olha. Está pulindo de novo, pessoal. Eu vou ficar olhando, pessoal. Ela está tipo... Caçando respiração por cima d'água porque eu sujei a água. Eu vou pegar ela, hein. Acompanhe aí, hein. Olha aqui, pessoal, olha. Olha, passou de bala na minha perna. É, bichinho que está em pé. Ela ali, ela ali. Ali, olha. Vou tentar pegar ela, hein. Olha aqui, pessoal, olha. Está pulindo de novo, pessoal. Está de bala no meu pé. Está de bala no meu pé. Peguei com a mão. Peguei com a mão, pessoal. Aqui é bruto. Pega até com a mão. Aí, pessoal. Peguei com a mão, olha. Vou soltar ela. Coisa linda, olha o tamanho dela. Quando eu levei a peneira, pessoal, e levantei o pé, ela chuchou de baixo do meu pé. Eu prendi ela. Acompanhe aí que tem mais aqui. Não vai um aqui, pessoal, olha. Não vai um aqui, olha. Ela aqui, olha. Peguei. 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 Olha aí, pessoal, olha. Mais um, olha. Olha aí, olha. Mais um, hein. Lugazinho que tem muita traíra, pessoal. E está secando. Eu estou resgatando elas. E acompanha aí que... Eu acho que sai mais, hein. E aí, olha. E aí, olha. Ó, um ali, um ali, um ali, ó Tá polido, pessoal Tem mais um aqui Vou ficar de olho e vou pegar ela, hein Ela ali, ó Ela ali, ó Vou pegar ela, hein Peguei Ai, caiu Apoliu de novo, pessoal Ela caiu Apoliu de novo Apoliu de novo Apoliu de novo Apoliu de novo Aí, pessoal Ela tentou resistir, mas eu peguei ela Aí, ó Coisa linda, hein Vou soltar ali E tem mais, pessoal Vou tentar tirar mais aqui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma